De volta com RCN Esportes especial de sexta-feira, meu amigo, quanta emoção, respeita, respeita Que nós é ouro, ó, e por falar em ouro, você ainda pode ganhar esse liquidificador sem piadinhas, tá? O pessoal tá com muita piadinha sem graça, que não tem mundial É, não tem, não tem, filho, não vamos ficar aqui discutindo, não Tá aqui o liquidificador que eu vou sortear no final do programa Então comenta, compartilha, eu quero e compartilha A galera tá aqui, falando, falando aqui, mas não tô vendo o compartilhamento Então corre, porque é no final do programa que eu vou sortear este belíssimo liquidificador Um presente do RCN Esportes pra você Câmera 2, meu diretor, agora sim, meu filho Prepara aí seu coração, porque nós vamos falar da Silvânia Silvânia Costa, você quer me matar na noite de ontem, essa menina aí Rapaz, quanta emoção, e ela conquistou o ouro Confira na matéria De quinta-feira no Brasil, sexta-feira pela manhã em Tóquio A Três Lagoense Silvânia Costa faturou a medalha de ouro no salto em distância Mas a conquista do ouro foi com emoção Isso porque a atleta de Mato Grosso do Sul queimou os dois primeiros saltos No sexto e último, Silvânia cravou os cinco metros Conquistando a medalha de ouro Sim, graças a Deus o nosso trabalho foi realizado com sucesso Não foi uma prova muito fácil Foi uma prova que eu entrei, que tive que ir No finalzinho ali da prova, com muita garra, muita determinação E ir pra cima, né? É competição, tava ganhando medalha Era Brasil Entrei com muita garra ali no último salto E quando eu ando até mesmo de finalizar a prova Eu já tava comemorando o quinto salto Eu sabia o tanto que eu tinha batalhado, o tanto que eu tinha lutado O tanto que eu passei pra conseguir chegar até aqui Que não foi fácil Foi esses meus últimos cinco meses Foi uns cinco meses muito dolorido Ralei muito e consegui chegar até aqui Foi em cima de muita garra e muita superação Então essa medalha pra mim Ela vem com um sabor de vitória e de superação Essa medalha tem um sabor muito especial para Silvânia Foram cinco anos de muito trabalho Em meio a tantas turbulências Sim, significa que eu dei a volta por cima De tudo que acontece na nossa vida de ruim Não devemos abaixar a cabeça Temos que encarar os nossos problemas de cabeça erguida E foi isso que eu fiz Esse ciclo pra mim eu tive duas interrupções Uma delas foi o nascimento do meu segundo filho E foi a minha suspensão E eu consegui dar a volta em cima de todos os problemas E consegui chegar até aqui Então essa medalha mostra o quanto eu lutei pra conseguir ganhar A medalha é da Silvânia Mas ela não esqueceu de toda a sua equipe que esteve com ela Eu falei pro meu treinador, o Eterolo Brasso Eu falei assim pra ele, olha A gente fala muito pra conseguir chegar até aqui Hoje eu sou mais você do que eu dentro da prova Ele até deu uma risada Ele falou, não, você tem que ter confiança em você Eu falei, não, a sua voz é o meu salto Então ali no 789 ele falava com muita autoridade Com muita força E a voz dele transmitia aquela confiança na hora do meu salto E o resultado veio em cima de um trabalho em conjunto Foi eternamente grata a todos que trabalham comigo Porque o salto ali é individual Mas é uma prova, acaba três sendo um só Oito passos para a consagração Silvânia, explica pra gente como é o salto às escuras São nove passadas, conta sempre a perna direita Quando vai aproximando do 7 Eu sei que agora tem que crescer mais a minha corrida Se posicionar pra poder verticalizar o meu salto Então eu acho que ele vem 7, 8, 9 Com muita emoção, acho que eu cresço mais ainda a minha corrida Pra gente conseguir verticalizar o salto Caramba, parabéns minha querida Eu tive o prazer de conhecer você pessoalmente aqui em Três Lagoas Fiz várias matérias com você Inclusive ontem nós exibimos a reportagem de você pedindo a torcida E as boas vibrações de Três Lagoas, de Mato Grosso do Sul e do Brasil Com certeza chegaram até você Cara, e a Silvânia passou por momentos difíceis Antes até chegar aí a Tóquio Então é merecido realmente aí essa medalha de ouro Agora você imagina saltar aí os 5 metros às escuras? Pois é, a regra é clara Além de colocar a venda nos olhos Ainda tem que colocar aí o óculos Ou seja, ela não enxerga nada, nada, nada E a Silvânia é da categoria T11 Com baixa visão Então tá aí, Silvânia, parabéns Ó, um beijão pra você Daqui a pouco posto a matéria no site Com certeza você tá no Japão Vai conferir na íntegra Ó, e claro que o RCN Sports Não ia deixar de passar em branco De ouvir ele O cara que treinou a Silvânia Inclusive falou pra Silvânia Silvânia, sai da pista e vai pro salto Fala aí meu amigo Reinaldo Abrão Estamos aqui do Centro Olímpico De treinamento de pesquisa em São Paulo Onde estamos participando do campeonato brasileiro Acompanhando a atleta Ana Laura E nós não poderíamos, né De estar aqui presente Para parabenizar a nossa atleta Bicampeã atleta paralímpica A Ana Silvana Costa Oliveira Onde nós ficamos muito felizes, muito contente Com mais um resultado dela Onde está levando o nome de nossa cidade Do nosso estado, do nosso Brasil E a gente que praticamente iniciou todo o processo com ela Desde a iniciação com ela Quando ela foi pra fora, retornou Três Lagos sempre de portas abertas E com todo apoio e incentivo pra ela Mais uma vez eu gostaria de parabenizar a nossa querida atleta Silvânia Pela sua conquista, pela sua luta, pela sua vitória Três Lagos, o estádio está muito feliz Muito contente que pudesse mais esse título Para Três Lagos Parabéns Eu tô maluco Aumenta o som DJ Aumenta o som que é sexto E sexto dourado Silvânia É de Três Lagos É medalha de ouro E a Silvânia ainda vai competir, hein Talvez ela participe do revezamento E agora a nossa torcida é pra ele Ricardo Costa O irmão da Silvânia Que também participa da mesma modalidade no salto em distância Então boas vibrações Torcida E a gente fica aqui na esperança de que venha mais uma medalha Pode ser qualquer medalha Bronze, prata ou ouro Claro que o ouro é muito melhor Mas se vier qualquer medalha Tamo feliz pra caramba Bora para o quadro de medalhas, meu diretor Vamos verificar aí como fica o Brasil Tá aí a China liderando Com 20 medalhas de ouro A Grã-Bretanha 9 medalhas de ouro O Comitê Paralímpico Russo 9 medalhas de ouro Quinto Quarto A Austrália Quinto Os Estados Unidos E olha o Brasilzão Aí meu irmão Olha o Brasil Pega Sexto colado nos Estados Unidos O Brasil tem o mesmo número de medalhas de ouro Quatro de pratas E sete de bronze Bicho Bicho Mais duas de ouro Hã? Chupa Estados Unidos Hã? Pensa pai Aqui ó Eu falei Não falei A previsão Do Comitê Paralímpico É de terminar Para Olimpíadas Em Top 5 Meu irmão Nos cinco melhores Ainda estamos pertinho Estamos no vácuo Alô Estados Unidos Sai Sai da frente Sai da frente Que eu vou passar Que beleza Seis medalhas